que em 2024, portanto, daqui a pouco mais de 5 anos, 6 anos, nós deveríamos ter 33% dos jovens de 18 a 24 anos na educação superior. Então, para isso, a gente precisaria dobrar todas as matrículas na educação superior pública e privada brasileira em pouco mais de 6 anos. E por que eu digo isso com uma certa nostalgia e eu digo isso no tempo verbal do passado? Porque em 2016, o mesmo Congresso brasileiro aprovou uma medida que impede as universidades de continuarem crescendo. O regime fiscal adotado pelo Brasil pela Emenda Constitucional 95 de dezembro de 2016 nos impede de criar uma vaga nova sequer nessa instituição e nas instituições públicas de uma maneira geral. Isso está decretando, provavelmente, o maior fracasso da história brasileira. Nós não teremos esperanças de construir uma grande nação se essa medida não for revogada. E nós, e eu tenho certeza que se eu perguntar para a tribuna de honra e para a mesa diretiva aqui, nós estamos prontos para aceitar e conduzir esse desafio de dobrar a Universidade Federal de Goiás de tamanho de novo. E se for preciso, até triplicar. Porque nós não podemos conviver com um país com o potencial que nós temos de riqueza, com o potencial que nós temos de recursos naturais, com o potencial humano que a gente tem, somos mais de 200 milhões, somos mais de 23 milhões de jovens no país hoje. E esses jovens, no tempo, eles estão diminuindo, porque as famílias se tornam cada vez menores. E isso vai decretar, certamente, o fracasso do nosso país, se nós não revertemos esse quadro. Um país que tem a coragem de reduzir os recursos para ciência e tecnologia por quatro em poucos anos. Pouco tempo atrás, em 2013, esse país investia 8 bilhões de reais por ano em ciência e tecnologia. No ano de 2017, passamos pouco de 2 bilhões de reais. Como sair dessa situação sem educação, sem ciência e sem tecnologia? E ainda, o que é pior? As universidades públicas, sob ataque constante, questionando a nossa eficiência, questionando a nossa qualidade. Nossa qualidade está aqui. São 140 jovens formados aqui, e eu não tenho dúvida, prontos para enfrentar os desafios desse país. poderíamos estar formando 280 ou 500 jovens aqui, se nos dessem as condições. Então, o meu discurso aqui é um apelo. É um apelo para que a sociedade brasileira defenda esse, que, sem dúvida nenhuma, é o maior patrimônio do povo brasileiro. O maior patrimônio do povo brasileiro é o conjunto de 63 universidades federais e 38 institutos federais, que juntos recebem aproximadamente 2 milhões e meio de estudantes. Defendo esse patrimônio para que amanhã, não apenas como a gente convive hoje, que eu falei há pouco de 17% dos jovens de 18 a 24 anos, no sistema de educação superior como um todo. Se pegarmos só o sistema público, que é onde a população brasileira tem condição de colocar seus filhos, nós estamos falando de apenas 4% dos jovens de 18 a 24 anos. Esses jovens que estão aqui hoje, representam cada um deles 4 de 100. apenas 4 em 100 conseguem sentar aqui, onde esses jovens estão hoje. Então, nós precisamos defender isso. Porque, como bem disse o professor Ademir, a única forma de mudança social é pela educação, é pela educação pública, gratuita, de qualidade, inclusiva como a que fazemos aqui. E temos orgulho que, além de incluir, de fazer tudo isso, fazemos com qualidade e contribuímos decisivamente para a construção de um país mais desenvolvido. Eu poderia ficar aqui hoje citando dezenas de projetos que essas unidades acadêmicas conduzem. Só para lembrar um, na quinta-feira passada, na escola de engenharia civil e ambiental, os nossos professores discutiam um projeto de saúde ambiental e saneamento nas comunidades periféricas do nosso país. Quilombolas, indígenas, lugares onde o saneamento nunca chegou, a universidade está chegando com seus estudos. Outro exemplo, o professor Maurício está aqui na plateia, ontem discutindo na Secretaria do Meio Ambiente o plano diretor da região metropolitana de Goiânia. Hoje cedo, eu tenho certeza que o professor Maurício também discutiu na Saneago um plano para um diagnóstico e intervenção no nosso principal manancial, que é o Rio Meia Ponte. Então é dessa universidade que nós estamos falando, que, além de formar, faz pesquisa, faz extensão, cuida da inclusão e que faz a diferença, mesmo que muitos não saibam, na vida de cada um de vocês. Então eu quero pedir a cada um aqui hoje, saio daqui hoje pensando nisso, precisamos preservar, valorizar e ampliar essas instituições, pois elas podem contribuir para a mudança definitiva desse nosso país e na construção de uma grande nação. Então eu quero, por fim, agradecer a vocês, que confiaram, que se dedicaram, que estiveram conosco nesses últimos anos e que certamente alguns continuarão conosco, tenho certeza que já tem alguns aqui nos nossos programas de mestrado, em breve de doutorado, em breve vocês estarão aqui nessa mesa entregando diplomas como docentes dessa casa, não tenho dúvida disso, e vocês estarão nos mais diferentes espaços daqui para frente. Lembre-se sempre que vocês representam 4% dos jovens desse país e que os pais dos outros 96% pagaram seus impostos para manter essa instituição que vocês estão. Então lembrem-se disso no seu dia a dia e voltem sempre ao FG. O professor Frederico e o professor Ademir me pediram para fazer um convite para os engenheiros. No dia 17 de março, nós teremos o primeiro encontro de ex-alunos das escolas de engenharia. A partir de agora, vocês já podem frequentar a festa. Sejam bem-vindos e nos encontramos no dia 17 de março. Parabéns a todos e muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Teremos agora a chamada nominal dos formandos para o recebimento dos diplomas. Formandos em engenharia ambiental e sanitária. Ana Caroline Rodrigues Cassiano de Souza Arthur Ribeiro Marques Caio Silva Nogueira Camila de Castro Estrela Eduardo Granieri de Oliveira Eduardo Granieri de Oliveira Ítalo Tobias Lobo Lopes Ivana Ferreira Galvão Isadora Silva de Oliveira Isadora Silva de Oliveira João Vitor Ferreira Melo João Vitor Ferreira Melo João Vitor Rezende Moraes João Xim Arissa Mendonça Carolina Gomes Pires Carolina Gomes Pires Luísa Fernandes Correia Machado Luísa Fernandes Correia Melo João Vitor Ferreira Melo João Vitor Ferreira Melo com o diretor da assessoria de comunicação da UFG, Magno Luiz Medeiros da Silva, para entregar o diploma ao seu filho, o formando Magno Muniz Medeiros da Silva. Magno Luiz Medeiros da Silva Marcos Takeo Conaga Mariana de Paula Marques Matheus Lima dos Santos Natália Santos Araújo Nayara Valéria Assis Marcelino Tamires Coelho Almeida Tainara Azevedo Marques Formando-os em Engenharia Civil Alexia Grassuri Barreto de Oliveira Alan Souza dos Santos Amanda Guimarães Matsui Ana Elizabeth Fonseca Paula Arthur Felipe Gonçalves Cardoso de Miranda Caio Shecker Brandão Caio Lucas Ferreira Castro Caio Manabu Dias Yoshida Caio Santana Batista Caio Santana Batista Cássia Braga Ribeiro Balaeiro Divino Ferreira dos Anjos Filho Eduardo de Almeida Leandro Felipe Figueiredo de Moraes Queiroz Gabriel César Pereira da Cunha Gabriela Bontempo Laperchi Gabriela Miranda de Moraes Graziella Borges Borghi Guilherme Araújo da Silva Guilherme Araújo da Silva Senhor Olímpio de Paula e Silva E a senhora Luzeny Araújo Lisboa de Paula Para entregar o diploma ao seu filho O formando Guilherme de Paula Lisboa Guilherme Araújo de Paula Gustavo Barbo Ribeiro Iago Felipe Tomaz Serbeto João Paulo Tavares Souza João Pedro Ruivo Dantas João Vitor Cabral de Moraes Leonardo Moraes Naves Mendes Leonardo Nunes de Castro Vieira Letícia Guimarães Oca Lorena Gonçalves Gilzedo Lucas Grubinel Santana Manuela Antônia Gomes da Rocha Marcelo Cândido da Silva Marco Túlio Santana Campos Silva Múcio Bonifácio Guimarães Filho Pedro Henrique Matheus e Silva Pedro Paulo Barros Benvenuti Ramon Ítalo Mendonça Martins Roberto Riusso Eto Murakami Romulo Assis Fagundes Taliane Borges Oliveira Tiago Costa Cardoso Tchau 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 Tchau